Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André Bem-vindo aqui ao Flutrix Hoje eu vou falar sobre a nova série do Choke Que tá causando muito burburinho aí Vale a pena você assistir se você ainda não assistiu Mas antes, confere esse vídeo que eu vou te falar Se vale ou não vale a pena você assistir essa série Deixa seu like no vídeo Se inscreve se você ainda também não é inscrito no canal, hein? Confere aí Brinquedo Assassino Choke A série lançada em 2021 Diretor e também o autor Dom Mancini Vai contar a história de um garoto, Jack Ele vai numa feira que tem aí de casa nos Estados Unidos É muito normal A dona da casa tá vendendo algumas coisas velhas aí no jardim E Jack encontra quem? Um brinquedo bonzinho, retrô Compra por apenas 10 dólares Só que assim que ele sai com o boneco A dona da casa dessa feirinha aí Percebe que a faca sumiu do jogo de faqueiro dela Ela fica assim meio abismada E aí começa a série Jack, ele é um garoto que sofre bullying no colégio de todos os amigos Porque ele é meio retraído E ele também é gay O pai do Jack Ele marca um jantar com o irmão gêmeo dele, a esposa e o sobrinho Eles na hora começam a meter um malho, a caçoar do Jack O pai do Jack fica muito bolado O Jack, ele gosta de fazer esculturas com pedaços de boneca Ele vai, começa a colar um monte de boneca E tá fazendo uma escultura no quarto dele A mãe dele era artista, pintora E ele quer seguir os passos da mãe O pai revoltado quebra toda a estrutura que ele tá construindo lá E a estátua dele de bonecas, de restos de bonecas é totalmente destruída Jack começa a chorar O Choke, no meio dessa história, ele se identifica com o Jack E ele pega e mata o pai do Jack Olha que loucura O Choke vai se revelar pro Jack E ele vai tentar fazer o Jack se tornar um assassino E matar todos os amigos que fazem bullying com ele Vai começar essa trajetória Também vai ter Jennifer Tilly Vai ter o Andy que fez o primeiro filme do Choke E vai ter vários outros personagens icônicos que tá prometendo essa série aí Vale muito a pena você conferir Tá no Star Plus E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal Me deixa essa moral aí Me ajuda a chegar aos 100 mil inscritos Deixa seu like no vídeo Comenta se você já assistiu essa série do Choke Se também você já viu algum filme do Choke Brinquedo Assassino Comenta aí embaixo Compartilha com seu amigo esse vídeo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Faz maratona aqui no canal Eu falo sobre o filme do Choke Tem também dicas de filmes de terror De séries Eu garanto que você vai curtir muito Tchau, tchau Valeu Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau